Olá, você vai assistir agora a gravação de rádio para esta terça-feira, 19 de novembro, Dia da Bandeira. O que eu vou gravar agora é o que já terá saído em 320 emissoras de rádio pelo país todo. Antes de mais nada, muitos ouvintes e muitos inscritos me avisaram, olha, aquela senhora agricultora que fez ironia sobre vossa excelência, não é do Paraná, como você disse, é catarinense da região de Chapecó. Bom, eu ainda não tenho o nome dela, não tenho endereço. Se tivesse, estaria homenageando essa senhora pelo seu patriotismo. Bom, então inscreva-se se você ainda não estiver inscrito e vamos em frente na gravação de rádio para esta terça-feira. Bom dia. Eu vejo que muita gente que morreu em acidentes nas estradas nesses dias de feriadão estava sem cinto de segurança. É uma coisa incrível que as pessoas não tomem a iniciativa de proteger seu próprio corpo. Eu uso cinto há 52 anos. Claro que não era obrigatório naquela época, nem havia cinto no meu carro. Eu tive que comprar um cinto importado, um cinto GM, General Motors, mandei parafusar no assoalho do meu carmanguia, era um cinto subabdominal, mas eu queria proteger meu nariz, meus dentes, meus olhos e minha vida. E adiantou muito porque numa ponte onde só cabia um carro, um caminhão veio descendo sem freio e eu arranquei o eixo traseiro do caminhão com todo o fecho de mola. Imagina a força que foi o impacto e eu saí absolutamente inteiro. E eu vejo tanta gente morrendo de graça por estar sem cinto ou matando. Eu já vi um acidente em que os dois jovens que estavam no assento traseiro sem cinto mataram os dois que estavam na frente com cinto com cabeçadas na nuca. Então fica esse registro aqui. Agora o outro registro é essa história aí que a gente está vendo de cada vez mais a impunidade estimula o crime. Em Porto Alegre, ontem, mataram uma jovem de 23 anos quando ela entregou o celular num assalto. Mesmo assim mataram. Eles querem mostrar poder. Engraçado que eu vi um ex-presidente falando que a pessoa só quer roubar um celular, como se tivesse direito dos sem celular. Isso estimula. Essas medidas do Supremo, na verdade, estimulam o crime. Eu citei ontem uma frase de Gilmar Mendes, em 2016, quando votava pela prisão em segunda instância, dizendo que isso só estimularia a impunidade. E é verdade. Vejam só uma série de atitudes dos nossos representantes, dos nossos mandatários, dos nossos servidores, aqueles que servem ao povo, já que todo poder emana do povo. Primeiro, progressão de regime. O sujeito cumpre um sexto da pena, vai embora. Foi condenado a 18 anos, ele cumpre três anos e vai embora. Depois, visita íntima. A prisão vira motel. Depois, reduz a pena, dependendo da quantidade de livros que a pessoa disse que leu. O ex-senador Luiz Estevam leu quase uma biblioteca inteira para reduzir a pena dele. Tem sete saídas por ano. No dia da criança, a Nardone sai. No dia dos pais, a Richtofen sai. Tem o auxílio-recruzão, que é uma gratificação, um salário para o sujeito estar na prisão. É um negócio incrível. Mais que o salário mínimo. Tem a audiência de custódia. O sujeito é solto 24 horas depois. Se o juiz achar coitadinho, não merece ficar preso. Depois tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que solta criminosos, assaltantes. Aliás, eu não posso nem chamar de criminoso. Homicidas, porque não tem ainda 18 anos, eles não podem ser chamados de homicidas. Fizeram campanha para não construir presídio. Aí não tem onde botar a tira do presídio e deixa solto na rua. Depois fizeram uma fase em campanha contra a polícia e a favor do... Enfim, o traficante é um benemérito das periferias. A polícia não. A polícia é muito má. Essa é a campanha que a gente faz aí pela mídia. Muita gente faz. Depois impedem. Não, vocês não podem ter arma para se defender, nem para defender sua própria casa. Aliás, as drogas são só recreativas. É um negócio inofensivo, não tem problema de já começar com as crianças com droga. Aí vem o ministro Sérgio Moro e tenta... Vamos botar ordem nisso. Vamos acabar com a impunidade. Vamos trancafiar os criminosos. Corruptos, assassinos, homicidas, assaltantes têm que serem tirados de circulação para não continuar nos prejudicando. E agora os nossos representantes no Congresso Nacional estão querendo desidratar o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Cabe a nós reagir, já que todo poder emana do povo e o povo está com medo. De Brasília, Alexandre Garcia.